Estava tudo bem, foi ele que ele mandou Vamos para o outro lado, foi alguém que me achou Estava tudo bem, tudo bem Esperando uma palavra, um sinal do neto A sensação, o perdo chaco forte A tempestade cresce A balançando de um adulto A chão da cem e a cem Enxerga o fim de chão Ele estuda pra encorar O que será de nós? 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 Não tem e tish ou não, mas tem só um amarelo, não tem nada, não tem que ser mais um lugar. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, sim, não. Não mata, não tem o start Não mata, não tem o start Não mata, não tem o start Não mata, seu palete Não torna mais Não mata, não tem o start Não tem o start Não mata, não tem o start Não mata, não tem o start O que é isso? 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 O que é isso?